Áudio, luz, câmera, ação. Estamos de volta com o Doc Universidade. Hoje, vamos apresentar a obra As Cores da Cidade Alta, produzida por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, com orientação do professor Evandro Medeiros. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! O rap tá na responsa! Diretamente! Espaço guarda-roupa! Vem aí pra representar! Convive com nós um tempo que você descobre! Eu tenho uma vontade de ter um espaço, de trabalhar pra mim mesmo, né? Um dia, a intenção é essa. E com a arte é muito difícil, né? A galera sabe que não é assim tão fácil viver da arte. Em 2018, em outubro de 2018, eu comecei, né? Criando umas ideias assim, tipo, mais artesanal mesmo, com a intenção de compor um espaço mais rústico, né? E também de ter a minha oficina aqui, pra tá fazendo esse tipo de trabalho, né? O projeto Mirante das Artes não é só um bar, né? Mas a ideia e o propósito é a arte, né? Tipo, continuar, incentivando e funcionando. Principalmente aqui no bairro, tá muito escasso, né? Esse tipo de coisa. Por causa da pandemia, a gente fechou, fez uma parada. Aí os meninos do rap, que estavam sem lugar pra ensaiar, pra, né? Tá, compondo as músicas deles. Aí eu cedio o espaço, entendeu? Foi nisso aí que, tipo, começou, né? Abrir mais os olhares das pessoas em relação ao espaço. Não ser só um bar, né? A ideia é, tipo, continuar colocando, né? A arte compor mais. Ainda é um espaço também que tá em construção, né? Tem muita coisa pra ser modificada aqui. E também aqui é onde tem o nosso, assim, pro Mirante, acredito que é o cartão postal, né? Que é a visão que a gente tem da cidade, né? Do bairro da nossa cidade, Mariana, né? Então, assim, é um local que é alternativo, sabe? E a ideia é essa, mostrar um pouco da cultura, né? Da gente, né? Também trazer cores, né? Não só o preto, o branco, o rechão, o preto, o branco. Trazer bastante cores pra dar a mão. Meu nome é Aquiles, né, mano? Aquiles, o poeta. Sou oriundo de São Paulo, Grajaú, tá ligado? Que é isso que eu trago nas minhas letras, principalmente. Eu sou membro da TT1 aqui. Eu não canto rap, eu pinto quadros como Frida Kahlo, tá ligado? Eu acho uma frase boa, mano, porque... Eu acho que aqui é feito todo tipo de arte. Se você olhar ao redor, saca? Tem quadro, tem madeira, escultura. Isso, querendo ou não, inspira a nós a fazer nosso rap, mano. Eu sou morador da cabana. Desde criança, sou nascido e criado aqui. Eu acho que é muito importante até pra sociedade toda em si, porque é um espaço de cultura, de arte, de música. Vai a parte social toda, educativa. Pode vir criança, que é um espaço aberto, muito bom, muito agradável. Não tem nada de bacharia, não tem racismo, não tem exclusão. Tem um pouco de amor, tem um pouco de arte, tem um pouco de tudo. Solta aí. Ó, cadastro. P4, som de balde e YouTube. Obrigado. P4, som de balde e YouTube. A experiência que eu tô tendo é muito bacana, porque às vezes a gente passa por algumas coisas aqui. Eu senti tranquilidade, senti um lugar onde eu tô sendo bastante acolhida. Eu moro aqui no Cabanas, já faz 35 anos. É cria do bairro? Sou cria do bairro, mano. Cria do Cabanas. Acho que esse lugar deveria ser mais reconhecido aqui em Mariana, até mesmo pra muitas pessoas serem acolhidas, assim, como eu tô sendo. Pô, mano, esse espaço aqui, mano, é importante pra Cabana, tá ligado? Um espaço que, quando as pessoas estão a fim de curtir o lazer e tal, a música, é um mirante. Sou natural de BH. Ó, local, muito foda, muito foda, velho. A vista, assim, sem igual. E a composição do lugar mesmo, muita arte, muita coisa bonita, muita gente bonita, muita arte bonita, o som muito bom. Pra cidade de Mariana, eu acho que, assim, carece de muito apoio pra cena no sentido institucional, político. Mas é muito legal ver, tipo, assim, como que os artistas estão se reunindo dentro de um espaço que consegue reunir todo mundo, assim, de uma forma muito, muito legal. Muito foda isso aqui, pra certeza. Mano, eu tô aqui toda semana, tá ligado? Porque meio que virou aquele compromisso também, tá ligado? Toda terça, nós tá aqui ensaiando. E agora que eu tô ali na sexta, terça e sexta, nós tá presente aí. O que lhe pega, mano? Nós é do Movimento TT1, tá ligado? Aqui do Cabana. Gerado aqui também no Mirante, tá ligado? Porque foi da onde que, tipo, a gente fortaleceu mais a nossa ideia comandando espaço, tá ligado? E é parceria, Movimento TT1 e Mirante das Artes. Eu sou morador aqui do bairro Cabanas. É estudante também da UFOP. Atualmente faço parte do Movimento Negro de Mariana, que é um movimento que começou aqui na cidade de Mariana desde 2009, que tem a intenção de unificar, né, vários movimentos que rolam aqui na cidade, que já rolavam antes. E a gente tá colado aí no Mirante. Toda sexta tem ensaio aberto aí. É um espaço que abriu portas pra gente também, desde o começo. Abriu portas pra gente fazer as nossas reuniões no Movimento Negro. O Manarley aí também. Foi aqui que a gente entrou em contato mais também com a galera do Movimento TT1, que é uns caras aí sinistros, mano. Só artista louco. E, pô, é da hora ver que os caras é da nossa quebrada, né? E é da hora ver também que a galera tá colando, tá curtindo. Tem um espaço assim no bairro, que é Cabanas, que é um bairro de periferia mesmo, né? Então é da hora ter esses espaços assim de arte, de lazer, porque é população grande e quando não tem lazer, é outros caminhos que aparecem, né? É um espaço que a gente vê que carece mesmo. A população carece demais de espaço, assim. Muita gente cola e fala assim, pô, por que que não tem um lugar assim? Por que que não é mais apoiado, né? Não é mais divulgado? É, não entra talvez, sei lá, em questão assim da arte. É um espaço mesmo que a gente vê aí, pô. Toda sexta-feira a galera cola mesmo. Rola batalha, rola microfone aberto. Então é um espaço pra galera se expor. E a gente vê que a molecada tá querendo falar mesmo. Tá faltando é espaço pra molecada falar. E é da hora ter esse espaço aqui na Cabanas. Só força. Tô conversando com a minha bitch, bitch. Come e go, bro, mas a minha sempre fica. Porque ela é a mulher que eu escolhi pra minha vida. No quarto, na sala ou fora de casa, minha mente não para. Mano, eu tô sempre atento e de olho nas vacas. Porque minha visão não falha e minha peça dispara. Precisa ler, não só faz o que tem, tem que o bote vai dando, eu só tiro na cara. Não duvida de mim, se não causo o seu fim. Aqui é jumbo de verdade, não é bala de fetinho. Não sabe da caminhada nem de tudo que eu já fiz. Então para, reza e pensa antes de falar de mim. Minha mob só crescendo, os caras desenvolvendo. E você aí só vendo, se mordendo, se ruendo. Não passar de um parasita que inveja o trampo dos outros. Esse couro já tá passado, vai meu mano. Tenta outro, prefiro andar sozinho que andar em bando. Pega essa visão de cria que eu tô falando. Quem cê chama de amigo tá te apunhalando. Só você que não percebe, mano, mas cê tá sangrando. Se interessou pelo tema? Para saber mais sobre o assunto, confira o documentário A Cidade Alta, exibido em outra temporada do DOC Universidade. Na obra, os moradores de regiões periféricas de Mariana expõem suas perspectivas e percepções do local em que habitam e criam sua história. A gente se vê no próximo DOC Universidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho